Fala galera, beleza? Vocês pediram tanto, falaram tanto lá no grupo do Telegram Galera perguntando nos comentários do YouTube também, como vocês venceram na insistência Então o Pai Peter vai falar sobre MMXM3, então já deixei até aberto aqui A página do Google de notícias já dá até um enjoo já Empresa do grupo de Ike Batista, já me bate enjoo, tem vontade de sair correndo aqui Então já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha Me segue nas redes sociais, entre no Telegram, o botão seja membro está aí embaixo E o botão do curso está aí embaixo também Então vem comigo, eu vou direto para o gráfico, não vou nem ler notícia, presta atenção Olha esse gráfico aqui da MMXM3, eu estou no 15 minutos E aqui a gente tem 3 dias, 6, 7 e 8 Olha o gráfico, galera, você acha que isso aqui é um gráfico normal? Compara com a Viva 3, por exemplo A Viva 3 tem bastante ruído, então compara com a Ciel 3 Está vendo a diferença, galera? Olha a diferença do gráfico da Ciel 3 para a MMXM3 Olha o tanto de gap que tem entre os candles de 15 minutos Olha como ele não tem muita negociação Olha que horrível, olha que horrível, galera Arrasta aqui, vai dando uns pulos nos horários, cheio de leilão Então galera, presta atenção, olha para trás do gráfico Olha como é que é o gráfico lá para trás Olha como é que ele ficou durante 3 meses seguidos Na verdade todos os meses para trás aqui Não tem negociação, galera Quando tem, dá um spike O que é um spike? É um tiro para cima É um termo em inglês, tá? Então ele dá uma espirocada do nada e vai Galera, e aí, né? Obviamente Hoje, ontem, teve um pouquinho de volume Mas não tem negociação Você está vendo que não tem volume O gráfico precifica tudo Não é à toa que a gente fala isso Tá, galera? Não tem volume esse negócio aqui Aí você vai operar, né? Compara com a Ciel Olha o book da Ciel, como é que fecha Tá? Olha o book da Viva3 Viva3 também, como ela está mais cara Ela fica um pouquinho mais esperta, tá? Mas olha o book da IRB Olha o book da HFISA Olha o book da JHSF Agora olha o book da MMXM3 Você está vendo alguma ordem aqui? Não tem, galera, é o limbo Tá? Isso daqui, essa empresa, é o limbo Aí você vai vir para mim Você vai falar Nossa, mas bateu 225% de alta Galera Isso aqui não é loteria Tá? Você quer 225% em dois dias, três dias? Vai fazer pirâmide Vai, sei lá, jogar na Mega Sena, né? Que você consegue até mais do que isso Não é assim, gente Aí você vai vir aqui Você vai comprar hoje, né? Tenho certeza que teve gente que comprou hoje E amanhã O negócio vai lá e derrete Aí você vai lá e perde 70% do que você colocou, né? Pelo menos é uma ação E não tem como você perder mais do que você colocou Tá? Mas, galera, você vai perder dinheiro Isso aqui Isso aqui não é ação para você investir Isso aqui é uma cilada Isso aqui é horrível Isso aqui é pior que Domo A Domo, pelo menos, tem uma coerência, um gráfico ali Isso aqui é pior que Domo Isso aqui é pior que Lelis Isso aqui é horrível Isso aqui é o famoso mico da Bolsa E você vai ficar operando isso daqui Isso aqui vai te dar dor de cabeça Isso aqui vai tirar o seu sono Isso aqui não vai te dar paz Quem entrou aqui, ó Já ficou em choque, ó Viu 20% caiu o ativo Tá bom? Então, isso aqui é uma cilada, galera Cuidado, né? Se você vai abrir o gráfico Vai ver um gráfico desse Sai fora Tá? Por que você vai colocar o seu dinheiro Um negócio tão perigoso? Tá bom? É como se você estivesse passando na rua E você encontrasse 100 pessoas Uma delas vai ser honesta com você Todas vão falar pra você Não, me dá o seu dinheiro Que eu vou te dar 3 vezes mais Aí uma delas vai te dar esse dinheiro As outras não vão roubar seu dinheiro Ou vão te devolver só 20%, só 10% E aí você vai ficar dando dinheiro pra todo mundo Então é isso que acontece Quando você investe numa empresa dessas, tá bom? Então foge, galera Tem tanto ativo legal Eu trago os ativos pra vocês No fechamento diário Fechamento semanal Abertura semanal Vocês querem ficar de olho em MMXM3, galera Acorda pra vida Bolsa de valores Não é essa besteirinha que vocês estão achando Isso aqui é uma cilada Isso aqui vai quebrar vocês Ficar de olho nesse tipo de ativo Vai quebrar vocês Não tem gráfico pra analisar Não tem tendência pra analisar Isso aqui não tem nada Você vai falar Ah, tem uma LTA aqui Não tem, galera Porque isso aqui não tem liquidez Não tem volume, né? Teve um volumezinho hoje Beleza, mas fora isso Não tem mais nada Entendeu? Então cuidado Vai comprar agora? Vai comprar topo Vai perder dinheiro E vai vir lá no Telegram Nos comentários aqui Falar que perdeu dinheiro Tá bom? Então foge desse tipo de ativo Colocou dinheiro aqui? Vamos falar sério agora Tá? Colocou dinheiro aqui? E perdeu dinheiro? Aprende com o erro Tá bom? E não faz mais isso Investe em empresa decente Tem tanta empresa boa A gente tem a própria Oi Galera, olha a Oi aqui Vamos jogar na Oi de volta Oi BR3 Oi que tá com um case maravilhoso Recuperação Tem gráfico Respeita a análise gráfica Maravilhosamente Aí você vai jogar seu dinheiro Em MMXM3? Galera Não dá Não dá Tá? Então é Foge desse ativo Quando você abrir o gráfico Vê que o ativo não tem volume Não tem liquidez no book Tá? Não tem ordens aqui no book E não tem um gráfico harmonioso Foge Simples assim Tá? Não é loteria Mercado financeiro requer disciplina Não pode ter ganância Tem que ter autocontrole Tem que ter sabedoria Tem que saber onde você coloca seu dinheiro Tá bom? Então foge desse ativo Tá? Só isso Último vídeo do dia Deixa um abraço a todos aí Vamos aprender Vamos ter amor ao dinheiro Galera Amor ao dinheiro é o nome do canal Tá? Então o Pai Peter tá passando um recado pra vocês Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Comenta e compartilha Me segue nas redes sociais Entra no Telegram Seja membro Tá aí embaixo Tem um curso aqui pra vocês aprenderem Analisarem um gráfico Fugir dessas ciladas Que é a MMXM3 Tá na descrição No primeiro comentário Abraço a todos E uma boa noite